Olá pessoal, a gente está no jogo dentista Eu estou escutado, o leão está com dor de dente Você escolheu o hipotótamo? É tão sábado que eu vou querer De barba, isso vai ser fácil Quero ver, eu não tenho que ser joguinho na minha vida Dentes podres, caros e pássaros Ai, gente, eu estou bem mesmo Uau, e esses ovos? Como é que vocês vão tirar? Olha, vai um pouquinho de fico, meu irmão É, aquele espaço do dado é bem péssimo da fosilha É bem difícil Não entendo, mas está bem difícil Não, não é bom, meu irmão E agora, chegando por cinco, vai? Cari, veja, cari Ai, jorri Sabe, mas está com madeira? Não, não é bom 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 Eita Que bom Não, não é bom Mãe, essa parte já acabou. Mãe, já tá fechado. Desculpa, pessoal. Tive a ajuda que eu estou indo. Uau! Ainda bem que eu perdi a equipe, a tua patinzinha. Não gosto. Agora o meu, que eu tô com muita dó dele. Mãe, o jacaré não é porque ele tebrou a cabeça. O jacaré não é porque ele tebrou a cabeça. É porque o tanto que ele cortou as suas. Senhor da glória, tem uma madeira dentro dele. Por que ele cortou essa madeira dentro da boca? Ele comeu. Ah, não, mas aí ele é um doido. Vamos lá, tchau! Vamos lá, tchau, tchau. Claro que eu corti lá. Mãe muito claro, né? Todo mundo consegue tratar games sobre isso, fãs do mundo. Aí eu vou're sofrer a sua aqui. Eu tenho uma garacinha da ele. Toma, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.